Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada no canal E hoje gurizada pra mais um vídeo de Black Ops 3 aqui no meu canal galera Dessa vez gurizada pra mais um episódio da nossa série Karaoke Gamer Pra quem não sabe, como o nome já diz, eu vou estar cantando uma música aqui E você que é novo no canal e não tá entendendo nada, sim galera, eu vou tentar cantar, eu não canto muito bem Mas não precisa ficar brabo cara, é apenas a brincadeira que eu faço aqui E hoje aqui é um episódio especial galera, meu parceiro Fernando3578 pediu pra mim cantar uma música especial pra ele aí Falou que tava apaixonado e queria que eu cantasse a música Então a música que eu vou cantar hoje pra vocês aqui é do Wesley Safadão Então estamos aqui galera de Mestre Safadão moleque doido Então vamos embora, vamos cantar essa música aí pra vocês, espero que vocês gostem Fiquem com a música aí Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de velas pra ela se apaixonar Eu mando flores, chocolates e cartão O meu problema sempre foi ter um grande coração Ligo no outro dia no estilo Don Juan Dormiu bem meu amor, é domingo de manhã Vamos pegar uma praia, deu saudade do seu beijo Tá tudo das iguais, isso é meu defeito Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito, mas aquele 1% é vagabundo Mas aquele 1% é vagabundo, safadão e elas gostam Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito, mas aquele 1% é vagabundo Mas aquele 1% é vagabundo, safadão e elas gostam Só 1% e é 1% mais safado do Brasil Chega pra cá safadão Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de velas pra ela se apaixonar Eu mando flores, chocolates e cartão O meu problema sempre foi ter um grande coração Eu ligo pra ela e lia no estilo Don Juan Dormiu bem meu amor, é domingo de manhã Vamos pegar uma praia, deu saudade do seu beijo Tá tudo das iguais, isso é meu defeito Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito, mas aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo, safadão e elas gostam Só namorando todo mundo 99% anjo perfeito, mas aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo, safadão e elas gostam 99% anjo perfeito, mas aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo, safadão e elas gostam 99% anjo perfeito, mas aquele 1% é vagabundo, safadão e elas gostam 1% E elas gostam E elas gostam Voltamos aqui gurizada Então está aí galera, mais um Karaoke Gamer Concluído que eu estou trazendo aqui para vocês galera E espero que vocês tenham gostado galera Você aí que é novo no canal, cara, não se preocupe galera Eu sei, eu sei que eu não canto muito bem e tal Mas é uma coisa que eu acabo fazendo aqui por diversão minha Que eu gosto bastante de cantar as músicas e pá Então não se assuste, isso aqui é quase nunca ter no canal, tá ligado? Eu sei que eu canto mal, mas como eu gosto de trazer E tem alguns inscritos que também gostam, beleza? Então no mais era isso galera Espero aí que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, já sabe, deixa aquele like O favorito também para ajudar a divulgação do vídeo e do canal E me deixa um comentário aí Você que é novo e está vendo essa série pela primeira vez no meu canal Comente aí embaixo o que vocês acharam de eu cantando aí O mestre safadão, moleque doido E só lembrando cara, que se você estiver vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no meu canal Não se esqueça de clicar aqui embaixo no botão inscrever-se Pois assim você vai estar ajudando aí demais o crescimento do canal E também ficará por dentro de todo o conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês, beleza? Então no mais era isso galera Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui Fui E... 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho